Bom, eu vou começar a palestra, né? Começando com o conceito do Crowley. Eu posso mudar isso aqui pra cá? Posso, né? Eu mudei, puxei pra cá pra ler. Tá bom. As pessoas estão vendo, né? Estão vendo, tudo perfeitinho. Então, gente, olha só. Eu vou começar com o conceito de magia do Crowley, que é a arte de causar mudança de acordo com a vontade. Normalmente, o conceito de magia é a arte de causar mudanças. E usando os quatro elementos e tal, não varia muito. O que o Crowley incluiu, além do conceito geral de magia? Botou vontade. Eu vou falar um pouquinho pra vocês, eu não vou ficar falando muito sobre os conceitos do Crowley, que acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui já devem ter alguma noção. Mas eu vou falar dos principais. E aí um pouquinho da história do Crowley também. O Crowley, o mago inglês famoso, que todo mundo deve conhecer, polêmico toda a vida, ele é do início, ele é nascido no final do século XIX, e a atuação dele mesmo foi no século XX. E a história dele, encurtando muito, é que ele conhece magia, ele é da Inglaterra, ele conhece magia, através da Golden Dawn, que é a Ordem da Aurora Dourada. E ele participa, rapidamente ele ascende aos graus mais altos da Ordem, mas não no círculo interno da Ordem. Essa é a questão que começa todo o conflonto e conflito lá com o Crowley. Ele quer acessar os graus internos e não é... E o grau interno só era de duas formas que poderia ser aceito. Fazendo um tarô e sendo convidado. Fazendo um tarô não era problema nenhum pra ele, mas o ser convidado foi o grande problema. Ele não foi convidado. E aí houve uma briga, e aí houve uma ruptura, e o Crowley jogou a bomba e foi, casou, e foi pro Egito, lá em Lua de Mel, com a Rose. E na Lua de Mel dele, ele estava lá entretendo Rose com magias, invocando lá os silfos e etc. Quando a Rose, ele não sabia que ela era uma médium muito potente, ela entra em... num transe e fala que eles querem falar, os deuses querem falar com o Crowley. E o Crowley não acredita naquilo, mas faz várias... Um questionário enorme, ela acerta tudo. Até o momento que ela encontra... Ele leva ao Museu de Bulac e ela identifica a dinastia, que é a 26ª dinastia. Eu estou aqui colando, né? É a 26ª dinastia da egípcia, e ele reconhece olhos, enfim. No final das contas, ele faz o ritual para receber, então, o que os deuses queriam falar com ele. Três dias, de 8, 9, 10 de abril de 1904. Ele, então, recebe o que chama-se o marco da vida do Crowley, né? Chamado o livro da lei, que vai se tornar o livro da lei. Foi ditado, a princípio, por Ayahuas, que foi uma figura que ele reconhece futuramente como seu sagrado anjo-guardião, mas naquele momento ele identifica como uma figura pré-terumana, e que vai ditar em nome e ordem de três deuses. Primeiro, Nuit, o primeiro capítulo. Segundo, Radit. Terceiro capítulo, Horus, falando sobre uma nova ordem mundial. E dentro desses capítulos, no primeiro capítulo, principalmente, vocês vão ter as duas palavras-chave do Crowley, que é telema e ágape. Telema, em grego, significa vontade. E ágape, amor. Então, a frase icônica, né? Porque vocês podem até não conhecer Crowley, mas conhecem Raul Seixos, a frase mais famosa do livro da lei é faz o que tu queres, pois é o todo da lei. O amor é a lei, amor sobre vontade. Quando o Crowley fala de vontade e amor, ele fala que ambas as palavras pesam, na guimatria grega, pesam 93. Então, vocês, quem é telemita, se identifica sempre com o número 93. Quem sabe disso, né? Quando muitas pessoas dizem, que 93 é esse? A gente tá, quando você tá se identificando como telemita, você bota 93 pra saudar, e pra se despedir, 93,93 barra 93. Isso quer dizer, amor é telema, vontade, e 93,93 barra 93 é amor sobre vontade. Então, telema, amor sobre vontade. Então, quando Crowley inclui, nesse conceito, a vontade, ele diz que não existe nada mais forte que possa guiar um ser humano nessa encarnação, na encarnação individual, de cada um, óbvio, é a vontade. Você vem com um fito próprio, você vem com uma capacidade de fazer uma única coisa. Você pode fazer milhões de coisas, mas você tem um único fito. Esse único fito é o que ele chama de vontade. E a vontade, ele está dentro da árvore da vida, dentro do simbolismo da árvore da vida, ele está em Tiferet, onde um outro conceito do Crowley, muito usado, vai estar regendo essa, 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 essa Sephira, né, Sephira, que é a Tiferet, que é beleza, que é o sagrado anjo guardião. Vocês vão ouvir, quem é telemita, vão ouvir falar muito, ah, porque o meu sag, o sag, o sag pra lá e pra cá, o sag é o sagrado anjo guardião. E quem é o sagrado anjo guardião? É quem tem a conversação, e chegado ao sagrado anjo guardião, significa conversar com o seu sagrado anjo guardião, e ter o conhecimento da sua verdadeira vontade. A partir daí, você pode evoluir. Até então, nós estamos, nesse mundo, nesse universo, vivendo entre o nosso ego, limpando nossas energias mais terrenas, para subir, para evoluir. E o ponto máximo dessa individualidade é Tiferet, né, porque quem estuda Kabbalah sabe disso. Depois, então, a gente adentra a outras energias superiores. Mas, é a Tiferet que a gente vai ter essa ideia da unicidade. O que a gente veio fazer aqui? O que a gente está fazendo nesse lugar aqui, chamado Terra, nesse plano? Então, toda a vida do Crowley, a partir daí, passou a ser, a desenvolver um sistema mágico, para que você atinja a sua verdadeira vontade. E aí, é que vem a questão da magia sexual. Porque muita gente diz assim, mas o que tem a magia sexual, né, com a questão da verdadeira vontade? O Crowley, é um, aí, a gente tem que contextualizar mesmo, a questão dele. Ele era um cara, vindo, como eu falei para vocês, da Golden Dawn, um opositor ferrenho à igreja católica. E aí, eu vou aqui fazer uma pontuação. Porque, muita gente diz que o Crowley é anticristão, satanista, né? Como eu falei que essa minha professora, meio que, botou o Crowley como satanista e tal. Não tem nada de satanista. Pelo contrário, ele tem um favor dos satanistas. Ele não suportava. Porque ser satanista é aceitar Cristo, na verdade. Então, só que o opositor. Então, o que que o Crowley faz? O que que ele é contrário, ferrenhamente? A igreja, ao sistema, né? Ao sistema, a estrutura da igreja. Mas ele, ele estudou o cristianismo profundamente. Até porque ele veio, a raiz dele, dos pais, é cristão. E cristão, tipo a igreja universal do reino de Deus hoje, né? Aquela coisa muito, radical, saiu da Bíblia e pecado. O que tem na Bíblia é o que pode. O que saiu da Bíblia é pecado. Então, era essa a cabeça dos pais do Crowley. Então, você imagina essa figura, essa carinha aí, né? Fofa, no meio dessa família, né? Uma coisa bem complexa mesmo. Bom, aí então, voltando à questão do sistema mágico. O Crowley, a partir então, da oposição, que eu disse, à igreja católica, porque quando você ouve um padre falando, o que ele vai falar? Ah, os cordeiros de Deus, fazer a vontade de Deus, estão aqui para cumprir a vontade de Deus, e quem não cumpre a vontade de Deus é egoísta, é isso? então, o que o Crowley vem? Vem afastando tudo isso e dizendo, nós somos Deus. Começando por aí, uma das frases do livro da lei. Não há Deus, senão o homem. E a segunda questão, nós viemos aqui para fazer a nossa vontade, ou seja, que nós viemos, cada um com o seu fito. E outra, é a minha predileta, inclusive, é a frase do livro da lei, que é no It, também quem fala, logo no início do livro do Liberol, ela fala, todo homem, toda mulher é uma estrela. É simples essa frase, eu sempre digo, é uma frase simplérrima, né? Todo homem e toda mulher é uma estrela. Mas, gente, isso tem um conteúdo tão profundo, porque se você pensa que todos nós somos estrelas, e ele diz, nesse corpo de Nuit, que é a grande mãe, que nos abarca, se todos nós somos estrelas, nós temos brilho próprio, temos órbita própria, temos uma vontade própria que ninguém pode dizer ou ir contra aquilo que nós viemos aqui fazer. Então, quando ele diz isso, que todo homem e toda mulher, primeiro que ele está igualando, né? As duas forças. Ele não diz todo masculino e todo feminino, todo... Não, ele diz todo homem e toda mulher. Ele dá o sexo. São estrelas. Significa que nós temos nossa identidade única e que podemos brilhar num céu único com todas as estrelas. Isso é magnífico, porque, quando você pensa isso, é uma individualidade na coletividade, com respeito. E mais adiante, em outro livro, ele vai dizer, não no livro da lei, mas ele vai dizer que estrela, não briga contra estrela. Cada um de nós temos a nossa própria órbita. Gente, isso aí foi, assim, em 1904, altamente libertador, não é? E muito, muito profundo no sentido de uma nova era. E é o que ele vem trazendo, uma nova era, uma nova ordem mundial. e aí ele cria, então, todos os sistemas. E a vontade, como é que a gente faz magia? Quem lida com magia? Vamos pegar a magia da Godendal, que era a magia de onde o Crowley, de onde ele veio. É a magia cerimonial, não sei se tem alguém aqui da Godendal, mas é a magia cerimonial mesmo, que não necessariamente é a magia sexual, mas tem ali os conceitos já sexuais, como uma taça, uma adaga, enfim, tem todo um ritual de introdução de uma espada no cálice, tudo isso são linguagens metafóricas. Agora, como empreender energia naquilo que você está criando? É, normalmente, tem que ser uma força muito grande, tem que ser uma força do tipo, muito amor, às vezes, uma catarse mesmo, né? de choro, seja o que for, você tem que, e aí a cerimônia vem por aí, porque é como um teatro, você tem que empreender emoção, você tem que ser um artista praticamente, né? Mas sentir a emoção para você conseguir magnetizar aquilo que você quer realizar como magia. E aí, quando o Crowley muda o conceito e bota a arte de causar mudanças de acordo com a vontade, ele está dizendo que existe algo mais forte e que está em nós, que é a nossa vontade, mas que nós podemos ativar. E o que é que nós podemos ativar que pode ser, assim, a maior energia de formação mesmo do que você quer mudar, do que você quer causar mudanças? Ele vai dizer que é o orgasmo, é o sexo. Então, quando o Crowley diz isso, ele vai dizer vocês não precisam de magia cerimonial, apesar dele sempre ter sido cerimonialista, inclusive os rituais dele são de magia cerimonial. Mas ele, no livro da lei, ele já começa dizendo, eu estava pegando aqui na minha colinha, né? Ele diz assim, logo no início também no livro da lei, ele diz assim, abrrogados, ele, entre aspas, no It, né? Eu falo ele porque para mim é ele mesmo. Mas, no It diz assim, abrrogados estão todos os rituais. Quando o It fala de abrrogados estão todos os rituais, ela quer dizer, que aí eu vou para a carta que eu quero tratar com vocês agora, o mago, né? que aí eu vou para a carta e eu vou para a carta e eu vou para a carta